O Canto dos Pássaros Buscando o ouro escondido em escombros e atrás dos enganos E olha que nós procuramos, mas não encontramos O graça e sal prendeu a vela e ela não derreteu Se a vida é novela, o problema é dela e não é seu vilão, não sou eu Não tente parar na metade e busque encontrar a verdade É, encontre a verdade Descubra o segredo atrás das telas Agora vemos tudo da janela E a vida é cheia de coisas repletas Portas abertas Portas abertas Um cara queria ser mais um daqueles que sabe mandar um speed flow Curtia um jazz, das duas às dez, gostava de ouvir rock and roll E tudo ele tinha nas mãos Achavam uma solução Um cara esperto Que faz tudo certo Descubra o segredo atrás das telas Agora vemos tudo da janela E a vida é cheia de coisas repletas Portas abertas Portas abertas Portas abertas Portas abertas Descubra o segredo atrás das telas Agora vemos tudo da janela E a vida é cheia de coisas repletas Portas abertas 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 Portas abertas